E aí galera, celibato involuntário aqui, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, aproveitando o friozinho, eu espero que sim. Então mano, antes de começar aqui eu gostaria de mostrar um vídeo aqui pra vocês que é tipo um vídeo perfeito, mano, é o melhor vídeo que eu vi em meses, mano, eu não tô nem zoando. É basicamente, o título do vídeo é Zoando Canais de Opinião Bosta, do motoqueiro polêmico, mano, então aqui ele basicamente fala um pouco sobre os canais de opinião. Obviamente o vídeo inteiro é uma piada, é ironia, só que o pessoal acha que não entendeu muito pela barra de likes e deslikes, ele tomou um hatezinho aí. Mas eu vou mostrar alguns trechos onde ele me menciona, mano, e é simplesmente fenomenal, véi. Primeiro eu digo, cara, qual foi, digo? Eu te desafio pra uma batalha de rima, eu contra você. Entendeu? Você a regou pra Mina, pra Mei-chan. Como pode, cara? Você perdeu uma oportunidade dessa. E calma lá, né? Quem começou foi ela. Porque é o seguinte, já começou querendo sonar a moradinha do Digo. Como se alguém fosse acreditar, né? Mas aí o Digo foi lá, comentou uma coisinha nada a ver lá, em vez de falar Eu te amo Meu amor É verdade, estamos namorando Nada, né, bicho? Pô, eu acho que esse cara aí, acho que ele... Ele curte dar o bumbum Tá meio estranho, hein, Digo? Fica aí Chamando Wolf de lindo Seu cachorro lindo Então, cara, você sabe A minha relação com o Digo é de veras complicada, mano Ele sempre pede pra mim não esplanar Escolha aí nos comentários, galera Lion ou Tio Sam? Eu não faço a mínima ideia, cara Mas enfim Depois dessa incrível introdução de vídeo Vamos direto pra mais um vídeo de história hoje E eu vou falar pra vocês, mano Essa história eu já tinha postado há um tempo atrás Só que eu resolvi excluir esse vídeo porque... Por uns problemas pessoais que rolaram comigo naquele tempo Eu resolvi contar ela aqui porque é uma história de veras engraçada E um pouquinho triste também, se você considerar o seu ponto de vista Então, basicamente, essa história aconteceu há um ano e meio, há dois anos atrás Eu tava no meu primeiro ano do ensino médio E eu era um cara bem de boa em relação a relacionamentos Eu não queria muita coisa pra mim, mano Eu tinha meu amino, eu tinha meus amigos lá no amino Eu não me sentia muito solitário, cara Só que eu acho que vocês estão ligados que quando vocês entram no ensino médio Rola um pouco de você olhar pros seus lados e ver que todo mundo tá, tipo, namorando Tá todo mundo formando casais Tem sempre crushzinhos na sala Só que eu, eu era aquele cara ferrado Que ninguém gostava de mim E eu simplesmente pensei Putz, putz Eu até senti um pouco de orgulho, pra ser sincero Tipo, nossa, eu sou diferente Mas, na verdade, eu acho que ninguém gostava de mim Porque eu era simplesmente um retardado mental Eu ficava fazendo o jutsu do Naruto com meus amigos na sala Então, se você brinca de Naruto no recreio Ou faz jutsu na sala Eu acho que sua imagem, ela fica de veras manchada Não só na sua turma, mas talvez nas outras turmas também Porque as pessoas espalham, tu ligado? Elas vão pra outras pessoas e falam Haha, sabe aquele retardado lá? Então, ele fica fazendo o jutsu do Naruto Haha E, eu sei, mano, eu sei Era coisa de retardado Mas, tudo bem, mano Tudo bem Quem nunca fez um jutsu do Naruto? O que acontece é que Eu vi que todo mundo tava tendo seus parceiros Suas crushzinhas e tal E eu pensei Putz, eu preciso me movimentar Eu não quero ficar assim pra sempre Então, eu comecei a gostar da garota mais inteligente da sala Eu vou chamá-la de Princesa Jujuba Mas, enfim, mano Basicamente, a Princesa Jujuba Ela era aquela típica garota padrão do ensino médio Ela tinha vários amigos A popularidade dela tava em um nível superior Todo mundo gostava dela Ela fazia amizade com todo mundo Nos fins de semana, ela ia pras suas festinhas Lá, uhul, balada E é Tudo bem, mano Era só o otário que gostava de Naruto Mas, eu decidi me movimentar, cara Eu decidi Não, não, não Eu vou ser uma pessoa melhor, mano Aí, vem as piadas de gado Nossa, o Wolf é gado Vai fazer aquilo por uma mina Hahaha Gado, gado Caraca, que cansa Mas, enfim Eu decidi me tornar uma pessoa melhor, mano Pra tentar, basicamente, impressionar ela Então, eu comecei a ir bem nas provas Tipo, minhas notas eram lá em cima, tá ligado? Tudo 9 e 10 Eixo de coisa Eu também respondi as perguntas da professora Muito bom Que incrível, né? Muito bom Eu ia mais arrumado pra escola É, eu sei, mano Eu sei Eu, tipo, não dormia mais com o uniforme Ia Ia, sei lá Com o uniforme todo abarrotado Foi uma mudança drástica, cara Foi uma mudança incrível Eu até baixei um aplicativo chamado Puxa Papo No meu celular Esse aplicativo, basicamente, te ajuda A você puxar papo com garota Ele te dá algumas perguntas Que você pode fazer pra ela Pra conseguir puxar o papo E... Funcionou? Funcionou? Funcionou, mano Funcionou mais ou menos Mas, enfim, mano O que acontece é que Como essa garota sendo mais popular e tal Ela ia atrás de garotos mais populares Ela não ia ficar comigo, tá ligado? Obviamente Eu não sei porque que eu me iludi desde o início O que acontece é que eu tinha esse amigo E... Ele era bem popular E... E ele também era bem amigo dela E, basicamente, ele tinha mais carisma do que eu Ele tinha mais desenvoltura do que eu Ele sabia puxar um papo bem melhor do que eu Afinal, ele... Ele... Ele era bom nesse tipo de coisa Só que, em algum ponto, eu acho que ele sacou Que eu gostava dessa mina Só que... É... Você sabe Ele não deu a mínima E, basicamente, teve um fim de semana Eu acho que eles foram numa festa junto E eles se pegaram E fizeram todo esse tipo de coisa de adolescente Uh... Vamos se pegar aqui Ok Faz parte, mano Faz parte da vida Eu fiquei triste, mas eu ainda continuei na luta Por incrível que pareça Eu ainda fiquei mais umas semanas Tentando puxar papo com ela E esse tipo de coisa E acho que teve um dia também Que eles se pegaram na escola Ou algo do tipo Eu não vi direito Só vi rumores Basicamente... É isso, mano É isso Eu vi que eu não tinha a mínima chance com a menina E eu desisti, mano Eu voltei pro meio habitual Eu fiquei fazendo jutsu de Naruto Eu me afastei dela Porque era muito forçado, na minha opinião Era algo que Eu não tava gostando de conversar com ela Ela também acho que não tava gostando de conversar comigo Então eu simplesmente Vazei Até fiz uma amizade com ela Mas é... Não tive capacidade de manter Porque... É... Eu sou eu, mano Eu sou meio antissocial Eu não sei se vocês perceberam Sad boy É, sad boy Só que... Teve um plot twist nessa história no fim do dia Porque algum tempo depois Eu acho que uns meses depois O meu amigo tentou pedir a princesa Jujuba em namoro E ela simplesmente o rejeitou Na frente de todo mundo Se eu não me engano Eu acho que ele se ajoelhou na frente de geral Lá da escola Ou algo do tipo E ela basicamente rejeitou ele Falou que não tava pronta Todo esse tipo de coisa Eu sei que eu deveria me sentir mal Pelo meu amigo e tal Só que... Isso... Isso foi engraçado Você imagina a situação, mano Você tá no meio da escola Andei tu se ajoelha pra mina Por favor Namora comigo Não, não, cara Não, não, não Não, não, não Não é bem assim, cara Então no fim do dia Eu saí perdendo? Saí perdendo, mano Eu fiz coisas por ela E eu fui massivamente rejeitado? Claro, mano Claro Eu fiquei triste por alguns dias? Claro Mas acho que no fim do dia O que vale a pena mesmo É você fazer jutsu de Naruto Na sua sala E se divertir com seus amigos, mano Não sei quem você é Porque não adianta você tentar Forçar algo com alguém Que não te dá a mínima Sabe? Eu acho que às vezes Você tem que perder a batalha Pra ganhar a guerra Ou algo assim Eu não tô tentando Dar lição de moral Nem nada aqui Tipo Eu fui um desistente Eu desisti no fim do dia Mas acho que foi importante Pro meu amadurecimento Entre aspas E pelo menos Eu não fui rejeitado Em praça pública Não é mesmo? Mas enfim, mano Basicamente é isso É uma história um tanto quanto triste É uma história de rejeição Mas enfim Foi algo que aconteceu comigo No ensino médio E eu não sei se acontece Com muita gente Mas eu resolvi compartilhar Essa história aqui De novo com vocês Porque Acho que dá pra dar umas risadas No fim do dia Mas basicamente é isso Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui E se você gostou dessa história Não esquece de deixar o like aí Compartilhar Comenta aí o que você achou De tudo isso Comenta o que eu deveria ter feito Ou não Mas é isso Se inscreve aí também Muito obrigado Pelos 150k de inscritos Até o próximo vídeo Eu fui Até mais Tchau, tchau E Ah Último aviso Mano Último aviso Você pode me chamar de gado E tal Mas eu só queria falar Que essa piada Tá câncer Tchau Tchau Tchau